Jorginho, the best beatmaker Eu me dediquei e falei Que o meu amor não era porcaria Eu te avisei e falei Que a paciência acabava um dia Você só quer saber de zoar, vacilar Desligou o celular pra eu não ligar Só me fez chorar Só quer saber das amigas Baladinha sem rotina todo dia É melhor ficar solteiro do que nessa putaria É melhor ficar solteiro do que nessa putaria E você tá de parabéns por fazer o que fez Brincou com o meu amor só por esporte E você que tanto se fez Virou minha ex Vou assistir Você sou feio do camarote Você tá de parabéns por fazer o que fez Brincou com o meu amor só por esporte E você que tanto se fez Virou minha ex Virou minha ex Vou assistir Você sou feio do camarote Eu me dediquei e falei Que o meu amor não era porcaria Eu te avisei e falei Que a paciência acabava um dia Você só quer saber de zoar, vacilar Desligou o celular pra eu não ligar Só me fez chorar Só quer saber das amigas Baladinha sem rotina todo dia É melhor ficar solteiro do que nessa putaria É melhor ficar solteiro do que nessa putaria E você tá de parabéns por fazer o que fez Brincou com o meu amor só por esporte E você que tanto se fez Virou minha ex Vou assistir Você sou feio do camarote Você tá de parabéns por fazer o que fez Brincou com o meu amor só por esporte E você que tanto se fez Virou minha ex Vou assistir Você sou feio do camarote Oh 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 Tchau, tchau